Continuamos na Irlanda, lugar mágico, místico, sagrado, território dos druidas, onde vez por outra até o próprio diabo vem para jogar cartas com os humanos. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório, continuando na Irlanda para conhecer e entender sobre o Hellfire Club, o clube das chamas do inferno. A primeira sede ficava no pavilhão de caça de William Connelly, até que uma ventania arrancou o teto e muitos disseram que essa ventania foi obra do diabo. Após isso, o incêndio acabou com o resto. O clube então mudou sua sede para a colina Montpellier e de todas as sedes do clube, essa sem dúvidas é a mais carregada de energia negativa. A colina Montpellier fica dentro do Bosque Messie, antigo território sagrado druida, e bem ao lado da mansão Kilaqui, que passou a ser usada como uma residência de apoio. O bosque todo é assombrado por fantasmas, espíritos, por elementais e pelas benches. Pessoas já contaram ter ouvido os gritos delas ecoando entre as árvores. O clube foi fundado em 1719 por Sir Francis Dashwood, o chanceler do Tesouro Inglês e um importante membro do parlamento. Grande parte de políticos e pessoas influentes da Grã-Bretanha frequentavam o clube, inclusive Benjamin Franklin. Ora, o clube passava a imagem de ser apenas um lugar de orgia e bebedeira. Ora, passava a imagem de ser uma seita satânica. Mas, na realidade, eram os dois. O clube é amaldiçoado desde o seu início e hoje está cheio de vários tipos de assombrações. Amaldiçoado desde o início pelo local e pela maneira como foi construído, já que foi profanado a uma tumba celta e suas pedras foram usadas para complementar a construção. A princípio, tudo começava de fato com as orgias, onde membros do clube, todos mascarados, chamavam prostitutas e passavam uma parte da noite fazendo sexo e bebendo. Mas isso era só o começo. A certa altura, chegava o ponto crucial. Os rituais, os rituais, rituais com sangue. Geralmente, as prostitutas acabavam se tornando sacrifício, mas sabe-se de jovens da cidade que foram atraídos até o clube com a promessa de riqueza e sucesso, ou mesmo foram sequestrados para serem sacrificados. Como eu já havia contado a vocês, após o desaparecimento de um jovem recém-chegado, os moradores resolveram deixar de lado todo o pavor que tinham do clube e de seus membros e colocaram fogo em tudo, expulsando-os da Irlanda. Mas já era tarde demais. O lugar ficou impregnado com as maldades, com os fantasmas e com os demônios invocados nas reuniões. E muitos são os relatos de aparições e de sons. Pessoas contam que em algumas noites ouvem gritos desesperados de uma mulher e são gritos de dor, de medo. Os mais sensíveis conseguem ver quem está gritando. Uma das prostitutas que participava de morgia no Hellfire foi colocada em um barril, onde atearam fogo e rolaram morro abaixo. O fantasma dela jamais deixou aquele lugar. Os cães também não sobem ao morro da mansão Kilaki. Eles começam a chorar e a uivar e ficam completamente paralisados e aterrorizados. E quem mora nos arredores diz que não tem coragem de ir lá quando anoitece. Só os mais corajosos que já se aventuraram juram que algumas vezes já sentiram um forte cheiro de enxofre. E dizem que isso é um resquício da noite em que o próprio Satanás jogou cartas com os membros do clube. Há também muita atividade poltergeist com objetos se movimentando sozinhos e pedras atiradas nos visitantes. E o espírito violento do anão deformado, que foi morro também em um ritual, arranca correntes dos pescoços das vítimas, as empurra e arranha. É claro que por ali também vaga o gato Kilaki, que na realidade não é o fantasma do gato que foi covardemente queimado. Mas sim, é um espírito elemental que não quer visitas. Ele tomou a forma do gato devido a revolta das pessoas pela maneira como um gato preto foi assassinado. Ainda hoje, pessoas procuram a velha construção abandonada para fazer-se os rituais de magia negra. À noite é possível gravar muitas psicofonias, já que vozes incorpóreas falam o tempo todo. E quem entra lá diz sentir como se não estivesse sozinho. E o que está acompanhando é muito ruim. Há também muitos sons de gritos. Alguns visitantes contaram sentir algo pesado em cima deles e energias desconhecidas, mas muito incômodas, atravessando o corpo. E eles são tocados por garras invisíveis, muito afiadas. Essas garras retiram a energia da pessoa que fica fraca e ao mesmo tempo deixa nela uma coisa muito negativa. E quem passou por isso, diz com certeza que sentiu que foi tocado pelo diabo. Uma estranha agressividade toma conta de quem visita o lugar. E o pior de tudo, mais de uma dessas pessoas já ouviu as três batidas. Nós sabemos bem o que significa isso. Há quem fica o tempo todo com maus pressentimentos, precisando deixar rapidamente o local. Após serem expulsos da Irlanda, o Hellfire passou a atuar na Inglaterra, onde Dashwood foi ainda mais ousado. E mandou que cavernas fossem cavadas em West Wycombe, entre os anos de 1748 e 1752. Só que essa história eu conto só na semana que vem. Semana que vem eu volto com mais um lugar perdido no mundo. Mas o lugar onde os fantasmas são os donos. Doutora Plein, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir. Vão dormir.